Música Essa é o Game Show, o Game Show, o Game Show da cidade do São José dos Campos, essa torcida linda! Estamos aqui mais uma vez com outras duas escolas. Everton, qual é a sua escola? Mariuda. Mariuda. E aqui do meu lado, Vitor, qual é a sua escola? Maria Amélia. Maria Amélia e Marilda estão juntos? Nós já sabemos que o Game Show, ele vem para as finais do programa vencer no ano de 2013. Nós vamos agora para a primeira prova, que vai decidir quem será o primeiro a responder. A prova se chama Cuidando da Minha Comunidade, Cuidando do Mundo. Você, sua escola, é chamado a cuidar do mundo. Para que nós saibamos quem é que vai responder primeiro, dois dos participantes, um de cada equipe, mergulharão ao mesmo tempo na piscina de bolinhas para tirar as fichas que são fatores de proteção. Porque beber para a menor não é legal. Então, vocês estão com muitas dessas fichas lá dentro da piscina, um de cada equipe. Se posicionem, por favor. Quem é que vem aqui, Everton? Quem é que vai primeiro? A Esther. Esther? Você está aqui do lado de lá, então, Esther. Everton. Atenção. Além de pegar as fichinhas, eu preciso que vocês as coloquem no lugar certo. Ok? Todos juntos? Três, dois, um. Valendo! Podem entrar dentro da piscina. Vamos lá, Everton. Não tenha medo. Vamos, Esther. Vamos, Esther. Valendo! Atenção. O tempo está correndo. O tempo está correndo. Atenção. Maria Amélia e Marilda na disputa. Vamos lá. Estamos no finalzinho. Everton. Vamos, Esther. Está quase acabando o tempo. Vamos lá. Olha, o tempo está acabando. E ainda tem ficha. Everton. 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 Acabou o tempo. Tempo esgotado. Esther, essa que está fora, não vai. Obrigado, querida. Vem para cá você. Traz o seu baldinho. Vem para cá Everton. Vamos começar com a Esther. Esther, tire todas as fichas para mim. Pegue, por favor. Nós vamos contar, então, uma a uma, quantas fichas o Maria Amélia recolheu. Uma de cada vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, Dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Fica. Esther, está de parabéns, Maria Amélia. Vamos lá agora. Everton e Rebeca, peguem conosco aí todas as fichas. Segura para mim, Rebeca. Fundo, por favor. Tem bastante. Tem bastante, gente. Ainda tem mais. Everton. Vamos lá. Contando, me ajudem aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três. Vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e quatro minutos. Parabéns, 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 parabéns ao Marilda, parabéns, Esther, vamos recolher os baldinhos agora e vamos para lá para o seu lugar. Parabéns, 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 Maria Amélia. Olha, gente, eu queria falar, mas ele recolheu as fichas. O que era, é recolher as fichas. Uma parte dele entrou, porque as mãos dele estavam lá. Foi a maior disputa de todos os jogos. Agora, o maior número de fichas recolhidas das duas equipes. Muito bem, estão de parabéns. Agora, nós começamos então com o Marilda à frente. É isso? Atenção para a primeira pergunta. Lembrando o Marilda e o Maria Amélia que todos começamos com 50 pontos, mas uma resposta errada zera todos os pontos. Entenderam? Então, vocês podem responder, passar a resposta para o outro e o outro pode repassar para vocês. Se não souberem, paguem com a prova. A primeira resposta vale 10 pontos. Se passou, o segundo grupo a responder, ganha 20 pontos. E se repassar, não ganha pontos, mas também não perde. Aliás, se repassar, não. Se pagar com prova, não ganha pontos, mas também não perde. Espera aí. Ganha pontos, Silêncio. Se cumprir a prova, ganha 20 pontos. Se não cumprir, não perde pontos. Atenção. Galera, esta é a primeira pergunta. É uma pergunta em que a gente deve ficar bem atento. O uso de maconha cura hemorroidas? Verdadeiro ou falso? Responde ou passa Marilda? Falso. Falso está certa a resposta. E estão sabendo tudo de prevenção. O uso de maconha não cura nada. Só prejudica, gente. Só prejudica. Mais uma pergunta. O programa do governo federal para o enfrentamento do crack se chama... O programa do governo federal para o enfrentamento do crack se chama... Responde ou passa, Marilda? Passa. Passa. Neste momento, então, o mundinho vem agora para o Maria Melha. Vitor e Ster, chegou a chance de vocês. Mas o nome do programa do governo federal para o enfrentamento do crack é... Repasso. Repassou! Vitor, repassou. Rebeca, está em suas mãos. Responde ou paga? Paga. Paga com uma prova. Vamos todos para a prova agora. 3, 2, 1, valendo! Atenção! Vamos lá, Elito! Opa! Opa! Tem que voltar! Está errado! A prova não foi cumprida. Tem que voltar pelo menos obstáculo. Não cumpriu a prova. Não tem volta. Nós havíamos explicado que a prova não foi cumprida. Neste momento, eles não ganharam a pontuação. Também não perderam, mas não ganharam nenhum ponto. Então, a vez é passada para o Maria Melha. Agora, quem responde? Nós sairemos para um intervalo e voltaremos já já. Aqui no Game Show. Vem cedo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto